O que é o Campeonato? O que é o Campeonato? O Vicente da Visolentes, o Renato da Nilderm, o pessoal do Carneiro Dordones, o Marcão e Aline, o Vicente da Crasa, todo mundo que está apoiando a gente. Inclusive o meu professor mestre Lucas Amorim aí, que está me dando uma nova chance aí. Queria agradecer muito a ele, minha família e todo mundo aí que está me ajudando. Então, cara, obrigado. Parabéns aí pela medalha. Paulo Jesus no Open Terra do Sol, diretamente de Fortaleza, Ceará.